Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí meu povo, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Atos Rezende e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pro vídeo de hoje, gente, eu vou dar umas atualizações aqui pra vocês. No vídeo passado, eu tava tentando soldar com a solda TIG, né? Eu até peguei lá pra gente tá fazendo a mesinha pra solda. Não, se liga no teste aqui, a peça tá totalmente furada, toda cagada. Não vai dar pra soldar assim. Gente, uma séria dificuldade. Então, o que aconteceu? Deixa eu desligar as iluminações aqui. O que aconteceu? Eu tava tentando soldar, não tava dando certo. O arco de solda não tava ficando legal. Eu não tinha controle da chama e tudo mais. Vou até mostrar aqui pra vocês verem como é que tava ficando a minha solda. Ó, a minha solda tava ficando toda cagada. Aqui tava ficando tudo borrado, ó. Como vocês podem ver, bem suja mesmo. Uma solda feia. Não consegui, de verdade. Pensei, pô, vou fazer um curso, né? Aí eu vi o curso certinho, só que é só no mês 8, né? Ainda tem dois meses pra depois eu conseguir o curso. Então, comecei a pesquisar curso na internet. Aí eu achei vários cursos, né? Comecei a assistir esses cursos. E, gente, de verdade. O que eu tava fazendo era basicamente o que tava acontecendo lá no curso que o cara tava passando. Todas as configurações estavam certas, a chama eu tava abrindo certinho, tava tudo ok e não tava dando certo. Aí o que eu pensei? Bom, ou a máquina tá com problema, ou o problema sou eu, ou é o gás. É um dos três fatores. Bom, eu pode ser porque eu nunca tive uma experiência contigo. Já soldei algumas vezes, consegui, mas não nessa máquina. Beleza. Aí fui lá. Eu é o primeiro, mas vamos deixar esse de lado. Configuração da máquina. Configuração da máquina, ok. E o gás que eu tava utilizando era um argônio, só que não era certeza que era o argônio certo. Aí eu chamei um cara aqui pra vir ver o gás que a gente tava utilizando. Ele chegou e falou assim, não, cara, esse argônio aí é pra MIG, pra MIG e MAG. Não dá pra usar na TIG. O da TIG é outra especificação, é outros 500. Aí fui perguntar pro cara, tá, então me vê o argônio certo, né? Ele falou, tá bom, é 1.500 reais o cilindro. Gente, 1.500 reais esse cilindro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse cilindrinho aqui, ó, pequenininho, eu paguei 1.500 reais nesse cilindro. Aí o cilindro que a gente tava utilizando eu já guardei. E o manômetro que a gente tava utilizando naquele cilindro também não dava certo. Foi o manômetro que eu comprei, né? Que eu vou lá na loja trocar hoje. Liguei lá pra eles. Eles falaram que a gente pode estar trocando. Porque o bocal aqui é diferente do outro cilindro. Então, pra agora a gente vai lá na loja trocar o manômetro. Vou gravar lá pra vocês, mostrar um pouquinho da loja que eu compro as coisas de solda lá. E hoje a gente vai fazer o teste da TIG. Eu vou pegar uma chapa, limpar ela tudo certinho pra gente fazer os testes. Provavelmente eu vou limpar essa parte aqui na lixadeira. Ela tá limpa, só tá um pouquinho enferrujada que foi de sexta-feira. E a gente vai soldar a TIG com esse gás pra ver como é que ele se sai. Agora eu vou ir lá na loja, vou levar vocês lá também pra dar uma olhadinha. A gente trocando o manômetro, vou mostrar a loja lá pra vocês. Enquanto isso, meu pai tá fazendo umas engrenagens aqui, ó. Abrindo o furo e vai fazer uma chaveta aqui, né? Eu tô fazendo, tá? Hoje eu passei o dia inteiro enrolado com o serviço de escritório. Fazendo o projeto da máquina que a gente tá projetando. E emissão de nota fiscal pra devolução desse manômetro ali do cilindro. Mas eu não vou ir lá antes de comentar um pouquinho da Cavaco Store, né? A patrocinadora oficial desse canal aqui. Compras de ferramentas... Não compras, vendas de ferramentas. Elas vendem todos os tipos de ferramentas lá que você precisar. Suporte, macho, cocinete, insertos pra ferramentas. Suportes pra ferramentas, todo tipo de ferramentas. Vocês vão encontrar lá. É um marketplace fantástico aí. Um site bem bacana. Eu fiz uma compra lá pra fazer um teste. Já logo, logo vai chegar daqui uns dias. E eu vou tá gravando e mostrando tudo pra vocês. Comprei pouca coisa só pra testar pra ver se ia chegar mesmo. Então, vamos ver se vai chegar nos próximos dias. Vocês vão vir conferir. Tá aqui o link. Tem cupom de desconto também pra marca Swiss Blue. Que são pastilhas que a gente tá utilizando aqui na usinagem. A gente tá utilizando essas pastilhas. Estamos testando e tamo gostando. Pastilha de acabamento, pastilha de desbaixe. Então, tem bastante coisa lá. Então, bora lá que tem bastante coisa pra fazer hoje ainda. Bom, meu povo. Cheguei aqui na loja. JS Sia Soldas. Aqui no Trevo de Campinas. Deixa eu pegar aqui o manômetro que a gente vai trocar. Vamos ver o que vai dar. Agora eu vou pegar o manômetro certo. Pra fazer gambiarra antes, não deu certo. Olá, tudo bom? Não, não tem mais nada. Sem problema. Tudo bem, meu amigo? E aí, como é que você tá? Tranquilo? Não, não tem mais nada. Não, não tem mais nada. É, mas vai ser aqui. Não, agora trocou tudo. O Ergônio. Ergônio. Foi isso que eu nunca consigo falar. Certinho, meu amigo? Certinho. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, Will. Até mais, viu? Até mais. Pronto. Troquei o gás. Troquei o manômetro, na verdade, né? Bom, então agora estamos com o manômetro certo. Manômetro pra argônio, né? Agora o manômetro certinho. Vamos estar utilizando naquele cilindro novo e vamos ver como é que vai ficar a solda. Eu vou mostrar detalhado pra vocês. Eu vou até pegar a outra câmera que consegue gravar bem detalhado, bem lá na solda. Pra gente estar vendo como é que vai se sair. Se era mesmo o argônio que estava errado, se era mesmo o gás, não sei. Vamos lá ver, vamos testar agora. Chegando em casa eu já vou fazer a instalação desse manômetro e eu volto com vocês com o teste da solda. Então, até já, meu povo. Bom, esqueci até de falar, até de comentar, né? Ali dentro da loja eu não falei muito porque estava cheio de cliente. Mas se vocês puderam ver aí toda a estrutura de solda que eles têm aqui. Eles têm várias marcas. Eles têm a Boxer, né? Que é a mesma marca que a gente tem. Eles têm umas máquinas da Boxer ali bem mais robustas que a nossa, que é a 350. É o dobro do preço. A minha, vamos supor, a minha foi 5. Essa aí é 10 pau, 11 pau. Muito mais caro. O dobro do preço, só por conta que ela solda alumínio. A minha não solda alumínio, é só inox e ferro. Então, bora lá. Já, já eu volto. Vixe, não é essa chave, não. É menor. Bom, meu povo, já me equipei aqui, né? Coloquei os manguitos. Acho que não vou colocar a capa protetora, mas eu já arrumei tudo aqui. Já posicionei a peça aqui que eu vou estar fazendo os testes. Essa aqui, essa chapa é um pouco mais fina. Coloquei a câmera aqui. Vou passar vocês pra essa imagem agora. Pra ver como é que vai ficar a solda com o gás novo, né? Eu já configurei a máquina aqui, tudo certinho. Já peguei também uma vareta aqui de adição. Uma vareta fina pra gente tá tentando fazer essa adição. Já arrumei lá pra 8 litros. 8 litros, eu acho que é assim que fala. Então, já configurei tudo. Já afiei o tugstênio também. Coloquei ali 5 milímetros pra fora. Então, tá tudo configurado. Vamos testar aqui. Vou colocar vocês aqui pra testar junto comigo. E vamos ver como é que vai ficar isso aqui. E vamos ver como é que vai ficar a bolacha! Deu um barulhinho legal esse aí, meu bem. O gás, pai. Não, não tem nem comparação, pai. A tocha eu consigo ver certinho aonde tá indo agora. Não, vou fazer não sei o que. Aqueles estralos que tava dando. Que tava dando o oxigênio. Que tava dando o oxigênio. Não, não. Pai, não tem nem comparação O que eu tava fazendo Nada, nada assim Bom gente, como vocês puderam ver aí Cara, não tem nem comparação Era o gás, era 100% o gás O gás tava errado Consegui fazer a solda TIG perfeita Ficou, cara Vocês viram aqui, né? Não sei se vocês conseguiram ver Eu espero que a filmagem tenha ficado boa Mas o cordãozinho De solda aqui, ficou certo Aqui que eu fiz na chapinha fina Ficou 100% Mas cara, a solda ficou show de bola Agora a gente vai tá soldando Com a TIG A mesa, né? Que a gente tá fazendo pra ela mesmo E vamos lá, gente Mas pro vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A solda TIG ficou show de bola Ficou 100%, era basicamente O gás argônio ali que tava errado Eu não tava entendendo por que que tava dando errado Não tava abrindo o arco O arco ficava todo torto E era basicamente o gás argônio, né? Então agora ali eu já consegui abrir o cordão de solda Consegui controlar a tocha Cara, ficou... Ficou 100% E pra você que não me acompanha lá no Instagram também, né? Agora a gente vai... Eu vou tá entrando em contato lá com o pessoal do Instagram Vou fazer uns vídeos, gravar uns stories Que fica um videozinho bem bacana Mostrando pra vocês Quem não me acompanha pra ter um contato mais próximo aí Já me segue Vou tá deixando o Instagram aqui Então é só seguir Tem o link lá embaixo na descrição também Então, muito obrigado Valeu, falou E até o próximo vídeo, gente Tchau